Ponto pra sua equipe Evitem o gás Vão pra zona segura Agora vai encaixar ainda Agora foi o Matheus que não marcou lá Caralho Ponto do Matheus que ele não é igual ao DDD não Pô, é direto que tem que cair lá não É uma partida ou outra só Tá na live, já ouviu Fala isso velho Fala assim Fala, já tô da hora não velho É verdade, não gosto de Kaique não pô, tô zoando Ele fala mesmo pô Claro Sabe por que ele não gosta mesmo? Melhor que não Mas ainda melhorou pra caralho Jogamos pra caralho agora É melhor que eu Aproveitar que tá na live pra ele ouvir Elimine todos os alvos da A.O. Elimine todos os alvos da A.O. Acho que a gente caiu aqui viu Acho que a gente caiu aqui né Tô em cima não Tô em baixo cara Precisa de ajuda O cara tá atrás de mim ó Morreu Aí, quase tomamos O cara tá tudo aí dentro, arrebentado Quebrei um Quebrei mais essa Que quebrei mais essa Pazuca, caralho Calma, na minha atividade Calma aí Tá morto também pô Tirei o colete dele pra caralho Tirei o colete dele pra caralho Porra não viado, eu vou voltar lá Vai direto pra lá viu Pra nem saber viado Vai ficar com aquele dinheiro todo lá vai nada Tem uma luta em tanto aqui Tá maluco Só matou porque tava todo mundo junto Tirei o colete pra caralho viado Pegou os três velho Comatei ele também Passa a cal pra mim Vence essa luta e você volta pra linha de frente Mas se você perder Já era Sua vez soldado Agora vai lá Tá indo pro... aí Deu seu lado Parou aqui Tá parado aqui Tá parado Atrás dessa parede aí Da sua frente Foi pra esse lado Agora pro direito Agora tá indo pelo meio Vai pegar ele por trás Você tá voltando pra linha de frente Gostou Matheus? Movimentação? Aliado remobilizando pra A-R Toma pra... Eu podia finalizar ele Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Vão lá Não vai disso essa porra aqui Vamos lá Vão lá Vão lá Vão lá Olha o mapa, ele aqui, ele aqui, tempo real, tempo real. Quebrei o colete, tá atrás do muro aqui, ó, tá aí, Mendo, tá aí, Mendo. Guilherme, reposicionado. Aqui onde ele tá? Peguei a mala, peguei a mala, galera, a mala pra vocês pegarem, tem um cara aqui do lado de fora, mano, tem um cara do lado de fora, peguei a mala, viado, a mala, a mala, tá aqui onde eu marquei, não deixa ele pegar, não, onde eu marquei tá a mala de vocês, da Sniper Azul, onde tá marcado laranja? Ele tá aí embaixo, onde eu marquei laranja, onde eu marquei laranja? Tá aí, tá aí, agora tá lá com o Matheus, pula aí, aí mesmo, Matheus. Tá olhando aqui, ó, isso. Boa, finalizou, boa, isso. Matheus, tem um embaixo, embaixo de você, embaixo de você. Fica aí, Matheus, fica aí. Cala, 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 na escada, ele tá na escada. Pode subir aí, você fez certinho. Tá embaixo de pistola, Matheus, pode ir. Ah, não, tá não, tá não, tá não, tá de pistola, não. Tá de pistola, não, tá de pistola, não, tá saindo, Matheus, tá na rua, tá na rua, tá na loja, pulou de novo, tá lá na loja, na loja, na loja. Matheus, vai onde tá laranja e mete pé, pega, pega a Sniper. Aí, ali, ó. Boa, boa. Vê se tem dinheiro aí, compra, compra alguém aí, Matheus. Aí, o dinheiro aí. Vai, compra o Mendu, compra o Mendu de uma vez. Vai, Matheus, levanta. Nós dois, nós dois. Compra os dois, tá na live, viado, tá na live. Matheus, atrás de você tem dinheiro aí, agora, tenta comprar eu, ali na frente, aí, ó. Tem maleta de vocês, porra. Aí, ali, o dinheiro ali no cantinho da parede, Matheus. Aí, ali, ali. Vai, vai. Não deu ainda, viado. Marquei o equipamento. Ô, Mendu, dá o seu dinheiro pro Matheus ali, pra comprar eu, viado. Porra. Porra, ele já faltou ainda, mano. Vê o cara que eu matei lá atrás, lá, Matheus. Atrás da casa. Cara, tem que ser rápido, cara. O cara vem pegar aqui. Jogo Evante. É, ataque aéreo. Sim, Matheus. Dois ataques aéreos aqui. Dois ataques aéreos aqui. Dois ataques aéreos aqui. Ali, ali, uma caixa ali, ó. É melhor pegar a maleta e ir embora. Aqui, pega a bolsa aqui, Matheus, ó. Vamos pegar a maleta aqui, Matheus, atrás também. Vem cá. Não, já tô já com isso aqui. Vem cá, Matheus, cheguei. Vem aqui, ó. Vem aqui, esse azul aí. Vem aqui, que é esse aí. Contrato. Aqui, aqui, ó. Pega o carro, vamos lá. Eu acho que é a maleta de vocês, pô. Deixa essa porra, essa caixa aí. Vamos dar um ataque na caixa? Eu tô com ataque aéreo. Vem cá. Vocês estão com ataque aéreo também. Porra, mano. Aqui, pega um aqui, ó. Ataque aéreo aqui, ó. O Vitor pegou. Achei uma pistola aqui. O Vitor pegou. Peguei o quê? Peguei não. É uma caixa só que eu tô... É duas, é duas. Gente, vamos lá pegar... Vamos pegar essa maleta aí. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, Vitor. Cadê a maleta? Já pegou já. Vamos agora. Você já pegou essa maleta aí, Tomiço? Esse negócio azul aí? É a Snide, Vitor. Mas você conseguiu ir? Entendi. Então você pegou a Snide, Vendária. É, né? A Snide não já. Você conseguiu ir lá? Vocês pegaram, pô. Snide, tô do ladrão. Se eu não pegar, é muito azar da gente, na moral. Caralho, Matheus quebrou os caras. Viu, Matheus? O Matheus... Ele é aquele cara que... Do nada, viado. Comece a jogar, viado. Dá até ele esquentar só. É, precisa esquentar, viado. Ou ele parece um bicho. Quebrou os caras tudo, filho. Essa arminha com essa mirinha dele aí. Aqui, aqui. Joga a maleta. Vai lá no meio lá, Matheus. O que ele tem que fazer aqui, velho? Vai lá no meio. Pra ficar quente, essa porra. Pacha, no helicóptero. Fica um só. Sai daí, sai daí. Alto e claro. O pássaro tá chegando pra coleta. Puta merda. Tem que esperar ele cobrir e ainda ficar apertando pra coletar. Chegou o helicóptero. Reza, reza. Reza pra ninguém vim. Fica um só. Sai aí, viado. É só o Matheus só, viado. É um Matheus. Tudo certo. Pássaro pronto pro depósito. O que o Vitor vai fazer aí, gente? O contrato foi resolvido. Bom trabalho. Olha lá. Já foi? Olha lá. Desbloqueou a Skype lá, viu? Viu? Só entra no smartphone. Desbloqueou. Desbloqueou. Ao vivo. Agora vamos pegar a nossa caixa, né? Vamos lá pegar o helicóptero aqui, ó. Pegar lá na caixa. E agora o helicóptero vai ficar ali? Vai embora. Vai embora. Carga depositada. Bom trabalho. Ah, ele cobre aquilo ali, né? Vamos lá pegar a nossa caixa. Pegar o carro de novo. Gostoso, né? Bom, maneiro. Mó adrenalina, mano. Vou cuidar do volante. Eu fui sozinho, só isso aí, viado. Vou de carona. Vamos, né? Viu? Quando a gente não quer, a gente consegue. Cara, eu rezei pra matar o cara aí. Senão eu não ia conseguir, mano. Os caras devem te xingar muito. Pande inimigo acima. É perigoso, hein? É muito perigoso. Deu tempo que os caras pegam a caixa dele já. Não consigo. A merda não ficou, né? Ai, eu vou te rolar. Deixa comigo. Ah, não tem, cara. Que isso, velho? A vida sobrou muito de Deus. Porra, mano. É linda com a vida. Pra cá, foi a menor professor. Jogou um... Um bazooka, sei lá o caralho que foi. Ah!